Esse site gringo me pagou o valor de 10 dólares muito rápido e levando em conta a cotação de hoje, esses 10 dólares renderam pra mim aproximadamente 52 reais e 37 centavos. Essa é mais uma dica de site testado e validado com o comprovante de recebimento que eu vou compartilhar hoje a dica com você, então bora conferir. Oi, eu sou a Fran e nesse canal aqui eu venho semanalmente compartilhar com vocês dicas e conteúdos de como você pode ganhar uma renda extra sem sair de casa e também dicas de empreendedorismo digital. Já te convido a se inscrever e deixar aquele like pra fortalecer, aproveita e ativar o sininho, assim sempre que eu postar conteúdo novo você vai ser notificado e vai poder correr conferir em primeira mão. E antes de eu te revelar qual é esse site, mostrar todo o passo a passo, inclusive como sacar aqui dentro da plataforma, eu sei que você que está aí do outro lado provavelmente não é o primeiro conteúdo sobre renda extra que você está pesquisando na internet. E é por isso que eu tenho uma proposta muito especial, eu estou disposta a te dar uma mentoria pelo WhatsApp e pra quem me chamar agora no link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, eu vou enviar o meu mini curso gratuito. Eu estou trabalhando na internet desde 2020, já consegui adquirir muito conhecimento nesses anos trabalhando aqui no digital de métodos que são realmente legítimos e validados que podem colocar todo dia, toda semana, todo mês, dinheiro no seu bolso de mil a três mil reais. Então não esquece de me chamar no link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Eu só peço um pouquinho de calma e paciência porque tem dias que o fluxo de mensagem está bem alto, mas eu prometo que eu vou responder todo mundo, então corre me chamar pra garantir aí o acesso ao mini curso. E agora te trazendo pra tela do meu computador, a plataforma que eu quero falar hoje com você é o site Swagbucks. Esse daqui é um dos sites mais antigos que eu tenho cadastro e que oferece várias opções de ganho. Lembrando que esse site, assim como todas as dicas que eu trago aqui no canal pra vocês, é 100% gratuito. Significa que você não paga nada pra se cadastrar e pra utilizar. Fora que eu vou te mostrar aqui o site pela tela do meu computador porque fica mais fácil de eu gravar o vídeo e compartilhar aqui com vocês. Mas saiba que como se trata aí de um site, você consegue tranquilamente utilizar pelo seu celular. Você não precisa ter um computador. Caso você seja novo usuário, você precisa se cadastrar e o link aqui da plataforma vai ficar no primeiro comentário fixado. E aqui no momento do cadastro eu tenho duas dicas muito importantes. Primeiro que você consegue se conectar com uma conta do PayPal, é muito simples. Apenas se certifique de conectar a mesma conta aqui na plataforma que você recebe lá no PayPal. E isso vai ser um requisito pra você conseguir fazer o saque. Fora isso, você também precisa preencher o seu nome aqui no seu perfil exatamente como está o seu nome lá no PayPal. E além disso, assim que você conectar aí a sua conta do Gmail, você vai receber um e-mail de verificação. Você vai receber um e-mail parecido com esse que vai ter o link ou o botão pra você clicar pra fazer essa verificação. É muito importante que você clique no link e ative a sua conta antes de começar a utilizar o site pra que os seus pontos sejam contabilizados corretamente. Aqui a plataforma vai funcionar por sistema de pontuação, que são os SBs. Conforme você vai realizando aqui as tarefas, você vai acumulando saldo que aparece aqui no canto superior direito. E aqui de acordo com o sistema de pontuação, cada 100 pontos que você acumula equivalem a aproximadamente 1 dólar. E é claro aí que pra você acumular os SBs, você vai precisar realizar as tarefas do site. Então aqui no topo da página a gente tem acesso aí aos menus. Aqui nós temos a opção de jogos pra conseguir acumular SBs. Então tem vários joguinhos aqui, ó, bem divertidos inclusive, que aparecem aqui na parte de baixo até quantos SBs você pode ganhar com cada joguinho. Então supondo aí que você queira testar esse joguinho aqui, ó, você vai clicar em cima. Vai aparecer o QR Code pra que você faça a instalação do seu celular. E aqui sempre tem as regrinhas, tá? No caso aqui, ele tá me pedindo pra jogar por pelo menos 100 minutos e os SBs vão aparecer pra mim em até 7 dias. Então é sempre bom você traduzir aqui a página, ler certinho como que funciona, porque às vezes vão acontecer aí de ter aplicativos que você precisa testar, joguinhos que eles têm um prazo pros SBs serem creditados aqui no saldo pra você. Outra opção bem interessante aqui do site é a de comprar. Aqui vai funcionar muito parecido com o sistema de cashback. Então a plataforma, ela tem aqui, ó, algumas parcerias com marcas que vão te oferecer cashback pelas compras. Apesar de ser uma opção aí bem interessante que vai te oferecer cashback, por a plataforma ser uma plataforma estrangeira, não tem muitas lojas aqui pra nós brasileiros. Mas enfim, existe aí a opção caso você queira dar uma olhada. Seguindo aqui para a próxima opção do menu, nós temos aqui as ofertas, onde você vai selecionar, né, e vai ter acesso aí ao famoso mural de ofertas, que são aquelas ofertas onde você precisa testar aplicativos, softwares, até mesmo se cadastrar em sites. Então tem diversos aqui. Ele traz as ofertas em destaque, você pode navegar e selecionar a opção que é mais interessante pra você. Aqui no caso, como na questão dos jogos, também é importante você ler e entender o que a tarefa tá pedindo. Então eu cliquei nessa daqui do Opera, que é um software pra computador, e aqui também tá dizendo que os pontos, eles vão ser acreditados em até 7 dias, e tem aqui todas as recomendações pra que eu possa receber direitinho. Fora isso, também tem as empresas parceiras que disponibilizam mural de ofertas. Então tem sempre diariamente muitas opções de ofertas pra você realizar. Aqui mesmo, nessa opção, você pode navegar aqui pelos roteadores, e escolher um roteador da sua preferência, ó. Ele vai te redirecionar pra todas as ofertas disponíveis daquele roteador. Uma dica que eu sempre gosto de dar em relação a essa questão das ofertas, é que às vezes a mesma tarefa está disponível em roteadores diferentes, porém pagando uma quantidade maior de pontos. Vale a pena você conferir isso. E aqui, como eu disse, você vai navegar e vai escolher as ofertas da sua preferência. Esse daqui, por exemplo, é um joguinho pra Android, tá pagando uma pontuação pequena aqui, né, 2SBs, mas quando a gente seleciona, tem aqui o passo a passo do que a gente precisa fazer pra ganhar essa recompensa. Essa daqui, no caso, é uma tarefa muito simples, ele só te pede pra instalar o aplicativo e ficar alguns segundos aí com ela. E voltando aqui, né, pra nossa plataforma principal, nessa opção aqui de ofertas, onde a gente encontrou a opção dos roteadores, também tem aqui a opção de games, que são jogos, que é aquela mesma tela que eu já mostrei ali no início pra vocês. Também tem essa opção de inscrição. Aqui, no caso, são inscrições pra você realizar aí em sites, né, assinaturas que você pode realizar e ganhar SBs por isso. Só aqui, presta bastante atenção, porque normalmente envolve cadastrar um cartão de crédito, coisas do tipo. Eu não costumo fazer esse tipo de oferta, mas se você acha que é vantajoso, fica a seu critério. Eu não costumo fazer essas de cadastrar cartão. Outro método que vai te possibilitar ganhar SBs é respondendo pesquisa remunerada. Basta você selecionar essa opção do menu de responder, e aqui mesmo a plataforma já sugere pesquisas disponíveis pra você responder. Então aqui sempre, diariamente, tem uma lista de várias pesquisas. Inclusive, sempre que aparecer pesquisas como essa daqui, de completar perfil, eu recomendo que você preencha. Quanto mais completo o seu perfil estiver preenchido aqui dentro da plataforma, mais oportunidade de pesquisa eles vão enviar pra você. Lembrando que pra responder aqui as pesquisas, pra você ter êxito, é necessário aplicar a técnica do perfil consumidor, que é aquele perfil de pessoa que tem poder aquisitivo, é tomador de decisão de compra, tanto em casa quanto no trabalho, é uma pessoa que tem emprego, enfim, né, que segue aquele padrão de perfil consumidor. Se você não faz ideia do que é perfil consumidor, eu tenho um vídeo aqui no canal com várias dicas, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição pra você poder conferir. Interrompendo meu próprio vídeo pra deixar uma dica bônus pra você que deseja ganhar dinheiro de uma maneira mais substancial aqui na internet, criando o seu próprio negócio online do zero. É óbvio que eu estou falando da parceira de longa data aqui do canal, a Heroes Park, que se trata aí de uma plataforma de checkout de alta conversão, voltada aí a quem deseja vender infoprodutos. E se engana se você acha que infoprodutos são apenas videoaulas. Você pode aí, se você desenvolver uma planilha interessante, um e-book, até mesmo uma lista aí, pessoal que gosta de viajar, quer disponibilizar a lista de viagens aí, tem várias dicas legais que você pode transformar em um infoproduto e oferecer ganhando dinheiro aqui na internet. O link pra você se cadastrar na Heroes Park vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado, também na descrição e pra se cadastrar é de graça. É só você selecionar a opção de comércio grátis e seguir com o passo a passo de cadastro. É bem simples e rápido, em questão de minutos você já vai estar aqui com acesso ao seu painel. Pra você cadastrar o seu infoproduto é bem simples também. Aqui nós temos do lado esquerdo as opções de menu, você vem aqui nessa de produto, clica no maisinho e aí você vai escolher o formato do seu infoproduto. Tem vários aqui que você pode selecionar, se no seu caso aí for um ebook, você clica nessa opção de selecionar e segue com o passo a passo de preenchimento das informações do seu produto. Você vai preencher aqui o nome, qual o seu segmento do produto, vai subir aqui uma imagem, né, depois de tudo preenchido você clica em salvar pra vir aqui pra essa opção de oferta, onde você vai preencher as informações de valores aí do seu infoproduto. Depois de tudo preenchido, quando você acessar essa opção aqui de produto, ele vai aparecer aqui nessa lista e clicando aqui em link de oferta, você vai conseguir visualizar o link do seu infoproduto. É esse link que você vai divulgar aí na internet pra realizar as suas vendas. Fora isso, a Heroes Park é muito completa, você consegue administrar os membros da sua comunidade, os seus alunos, você também consegue criar funis inteligentes e que realmente vão te ajudar a converter mais aí no seu produto. Além, é claro, de administrar os seus leads, criar campanhas de vendas. Também, é claro, acompanhar as suas vendas e aqui na opção carteira é onde você vai cadastrar os seus dados bancários pra enviar o dinheiro das suas vendas pra sua conta. Se você ficou com qualquer dúvida, você pode vir aqui em atendimento ou central de ajuda e solicitar ajuda para um profissional especialista aqui da Heroes Park, que com certeza vai te ajudar. Hoje em dia tem muita gente migrando para o digital e transformando seu conhecimento em um negócio. Se você está pensando em fazer isso, não deixa de conhecer a Heroes Park. Lembra que o link vai ficar aqui na descrição. E voltando aqui pra nossa plataforma de hoje, outro método onde você vai conseguir ganhar pontos aqui é convidando amigos para participar. Aqui do lado esquerdo, a gente tem todas as opções de menu que a gente também acha aqui em cima. Então, se você vier aqui em mais, tem a opção de indique e ganhe e aqui no menu também tem essa opção de convide amigos, que é a mesma coisa. E aqui você vai ter acesso ao seu link de recomendação. Lembrando que não é obrigatório convidar ninguém, você convida se você quiser. Porém, como eu sempre sou honesta aí com vocês, o fato de você ter amigos para convidar te ajuda a potencializar os seus ganhos dentro da plataforma. E bom, eu já consegui fazer um resgate aqui dentro da plataforma e alguns inscritos do canal me pediram ajuda para eu mostrar aqui pra vocês o passo a passo de como realizar o procedimento de saque. Por isso, eu gravei a minha tela e vou deixar passando agora pra vocês todo o passo a passo de como sacar os nossos SBs aqui dentro da Swagbucks. Roda o take. Dito de vocês, vou gravar aqui a tela do meu computador fazendo um resgate na plataforma Swagbucks, que é um site GPT de fazer várias tarefas, de responder pesquisas, tem cashback também. É um site bem antigo que eu gosto bastante e eu acumulei aqui o mínimo pra resgate, né? Que são mil SBs. A moeda aqui da plataforma é o SB. Bom, quando eu passo aqui o mouse no meu saldo, veja que eu tenho essa opção troque seu SB. A gente tem que clicar nessa opção aqui, ó, pra ele nos redirecionar pra tela onde vão ter as opções de resgate. Tem várias, tem gift card, né? Gift card da Amazon, PayPal, enfim. Tem aqui também RTM, Payoneer, só que os mínimos pra resgate mudam, né? No Payoneer, por exemplo, é 52 dólares, então é bem puxado. No Paypal, eu vou conseguir com mil SBs resgatar 10 dólares. Então, é essa opção aqui que eu vou selecionar. E aqui, no meu caso, não é o meu primeiro resgate na plataforma. Porém, se for o seu primeiro resgate, ele vai te pedir pra você conectar a sua conta do Paypal, pra você validar a sua conta do Paypal, tudo bem certinho. E aqui é muito importante que você já tenha se cadastrado no Swagbucks com o mesmo endereço de e-mail do Paypal. E também, aqui você vai ter que preencher o seu nome, né? Quando você estiver se cadastrando, também você tem que preencher o seu nome igual lá no Paypal, porque senão vai dar erro no seu resgate. Outra coisa muito importante que você não pode deixar de fazer quando você se cadastrar, é que eles enviam um e-mail de confirmação de criação de conta, no e-mail que você preencheu ali pra se cadastrar. Você tem que ativar a sua conta nesse e-mail, porque se você esquecer de fazer isso, dá ruim também na hora de você fazer o seu resgate. No caso, se você for novo usuário e ainda não conhece a plataforma, eu vou disponibilizar aqui junto com o vídeo o link pra você se cadastrar. Como eu disse, no meu caso não é o primeiro resgate, então eu só vou clicar aqui em Reading, ele me redirecionou pra essa tela pra eu fazer a confirmação das minhas informações. Então, aqui tá aparecendo meu nome, meu e-mail do Paypal e também meu endereço. Como aqui tá tudo certo, eu vou clicar em Confirmar. E agora, nessa próxima tela, ele vai me perguntar aqui a minha pergunta de segurança, que eu também cadastrei no meu primeiro resgate. Então, eu só vou confirmar aqui a resposta e depois vou clicar em Submit. E logo na sequência vai aparecer pra mim essa tela, confirmando, né, que deu tudo certo com a minha solicitação de resgate e a plataforma pede um prazo de até 3 dias úteis pra fazer a transferência. Também recebi aqui o e-mail de confirmação do processamento, agora é só aguardar. Mostrando aqui agora pra vocês o comprovante de recebimento da Isuag Bugs. Eu fiz o passo a passo do resgate no dia 8 de maio e hoje, dia 10 de maio, eles realizaram o pagamento. Ou seja, demorou aí 2 dias úteis pra pagarem os 10 dólares. Então, aqui tá bem certinho o ID da transação, a data, aqui o nome do Isuag Bugs. Então, é sim um site que continua pagando direitinho. É um pouco mais chatinho pra gente solicitar o resgate, né, tem algumas etapas a mais, mas paga sim, tá? É só você cadastrar com os seus dados, as suas informações, tudo bem direitinho, não esquecer, né, da tua frase secreta ali, que vai dar tudo certo e você vai conseguir receber tranquilamente. Um site aí bem completo que tem, inclusive, cashback. Bom, como vocês puderam perceber, o passo a passo de resgate tem algumas etapas adicionais que a gente não costuma ver em outras plataformas, mas é um site que cumpre com a promessa e vai realmente nos pagar aqui depois que a gente realizar o nosso resgate. O prazo é de até 3 dias úteis. Novamente, vou deixar aí na tela o meu comprovante de recebimento. E eu confesso que a única coisa que me incomoda aqui dentro da plataforma é que eu acho que o mínimo pra resgate de 10 dólares é um pouco alto. Dependendo aí da tua habilidade em realizar as ofertas, até mesmo responder as pesquisas, pode ser que você demore um pouquinho pra atingir esse mini. Pra gente fazer uma média e um cálculo, se todo dia você conseguir responder pelo menos uma pesquisa valendo 100 USBs, você vai demorar aí aproximadamente 10 dias pra atingir o mínimo pra resgate. Tirando isso, é um site, sim, legítimo, que vai realmente pagar direitinho e que nos possibilita acumular pontos de várias maneiras diferentes. E não sou apenas eu que gosto da plataforma. Aqui, se a gente filtrar na Trustpilot, que é uma plataforma onde usuários podem avaliar outros sites, a gente vai ver que ele já recebeu mais de 36.800 avaliações. Tem uma excelente nota. E aqui nós vamos encontrar aí vários depoimentos positivos, depoimentos recentes, inclusive depoimentos de brasileiros que estão utilizando a plataforma e estão conseguindo receber também. E não esquece que se você quiser ter acesso a vários métodos legítimos e validados pra você conseguir ganhar dinheiro extra todo dia aqui na internet, o link pra você me chamar no WhatsApp e solicitar o acesso ao meu mini curso gratuito vai ficar aqui no primeiro comentário fixado. Um abraço, te vejo na minha próxima dica. Tchau, tchau!